A manifestação hoje é uma manifestação, uma vez normalmente... Os metalúrgicos paulistas ligados à CUT estão em campanha salarial. A pauta de reivindicações foi entregue dia 29 de junho em frente à Fiesp na Avenida Paulista. Trabalhadores e representantes de 14 sindicatos ligados à Federação dos Sindicatos Metalúrgicos da CUT, a FEM, participaram da manifestação. As nossas reivindicações são reposição da inflação, aumento real, valorização dos pisos, a licença maternidade para alguns grupos e também o seguro de vida em grupo. Nós normalmente trabalhamos com a reposição integral da inflação e o aumento real nós construímos na mesa. Como esse ano nós já temos alguns acordos construídos, como o das montadoras, que nós vamos ter 2,52% de aumento real, mais outros grupos, o que aconteceu no Paraná, na Volvo, que tem 3% de aumento real, isso acaba se tornando as referências que nós vamos trabalhar durante o processo de negociação. Nós estamos em uma conjuntura que tem algumas dificuldades em função de uma crise mundial, é evidente, mas que os trabalhadores e trabalhadoras não podem pagar por ela. O Brasil vive um bom momento de crescimento econômico e a choradeira dos patrões sempre foi a mesma. Nós não podemos entrar nessa lógica de que não devemos repor no nosso salário inflação e aumento real. Por isso, essa campanha salarial tem esse objetivo de corrigir os salários, de renovar as cláusulas sociais. E sabemos que se houver necessidade nós vamos para a greve, não tem conjuntura que nos impeça. Se não for uma greve longa, não vê qual é a estratégia de mobilização que nós iremos fazer. Mas nós não vamos deixar de brigar para repor os nossos salários. A campanha da Federação Cutista reúne 200 mil metalúrgicos no estado de São Paulo. A data base da categoria é 1º de setembro. Boa sorte aos metalúrgicos. É uma manifestação hoje, uma manifestação, uma vitória realmente.